E aí galera, beleza? Tô aqui com mais um vídeo e eu estou aqui no Pet Simulator 2, isso mesmo, chegou o Pet Simulator 2 Vamos lá, vamos começar aqui, eu posso escolher um pet, vamos escolher esse pet aqui, beleza Olha o meu pet, que bonito galera, mas beleza, vamos lá, acabou de chegar aqui o Pet Simulator 2, eu quero muito ver como é que é Olha os pets que tem aqui, nossa, olha isso, vamos lá, vamos ver o que tem aqui no Pet Simulator 2, né? E galera, vamos lá que eu tenho um desafio aí pra vocês, quero ver quem vai conseguir deixar o like, se inscrever e clicar no sininho de notificação Antes de eu chegar ali, tá vendo? Vamos lá, 1, 2, 3, valendo, quero ver quem vai conseguir, vamos lá, pronto, já cheguei aqui Quem conseguiu aí, hein? Olha isso, olha isso galera, estou aqui no Pet Simulator 2, que isso, vamos conhecer aqui o mapa, né? Deixa eu ver aqui, tem isso daqui também, tem o VIP, olha, eu posso comprar o VIP aqui Tá falando aqui, ah, eu posso comprar esse VIP Ah, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas eu ganhei o VIP Ah, eu posso comprar aqui o VIP, mas calma aí, por que eu não estou conseguindo? Acho que eu já estou com o VIP, não estou entendendo o que está acontecendo aqui, galera, mas beleza Deixa eu ver aqui, porque tem o VIP, tem também aqui, ó, isso daqui é tudo Game Pass que vamos estar ganhando Pode ver que essa primeira Game Pass aqui, pra mim ganhar ela eu preciso, deixa eu ver, calma aí, vamos ver aqui uma Game Pass Tá vendo essa daqui? Eu preciso conseguir 50 coins, que é 50 moedas pra estar ganhando isso daqui, tá vendo? Mas beleza, vamos lá Olha que bonito, galera, tá muito bonito o Pet Simulator 2 Ah, já estou aqui com o VIP, eu acho que todo mundo ganha o VIP aqui, entendeu? Ah, eu posso comprar esse daqui, o VIP de 2.700 Robux Eu vou estar comprando, calma aí, vamos lá Eu vou estar comprando o VIP aqui, comprei Beleza, comprei aqui o VIP, aqui está falando... Ah, beleza Tem algum item aqui no meu inventário que eu ganhei Vamos descobrir onde é que está meu inventário, acho que é aqui Olha o Pet que eu ganhei Olha o Pet que eu ganhei Cadê meu Pet? Calma aí Eu ganhei esse Pet, beleza Olha isso, olha esse Pet que eu ganhei porque eu comprei o VIP Foi porque eu comprei o VIP, galera E tem uma nova área aqui também, só que eu preciso descobrir como é que faz pra conseguir ela Porque quem tem o VIP, tem uma nova área que você consegue ir, entendeu? Só que eu preciso descobrir como é que faz pra eu chegar na nova área Deixa eu ver aqui, beleza Nossa, galera, que isso Deixa eu ver aqui Ó, com esse VIP aqui eu vou ganhar um Pet lendário 250, eu posso ter 250 Pet E eu posso ter mais Pets, tá vendo? É isso mesmo Deixa eu ver aqui Ah, tem isso daqui também Ah, olha isso Beleza, eu sei que eu comprei o VIP aqui de 2700 Robux E eu consegui ganhar esse Pet aqui Como é que eu vejo aqui meus Pets? Olha isso, isso aqui muda também O que é isso daqui? Eu ainda não sei o que é isso daqui Eu preciso descobrir, né galera? Mas beleza Eu sei que eu ganhei aqui esse Pet Mas vamos lá, deixa eu ver o que é que tem aqui Eu sei que ali tem os ovos de Pet, né? Beleza, deixa o meu Pet ir pra lá Deixa eu ver o que é que tem aqui É, isso daqui Não sei o que é aqui, né? Mas eu acho que eu quero ver, na verdade Onde é que é a nova área que tem Porque quem tem o VIP, eu vi que ia ter uma nova área, galera Só que eu não estou encontrando a nova área do VIP, né? Mas beleza, eu comprei aqui o VIP de 2700 Robux O que é isso daqui? Ah, é o tanto que eu ganho, tá vendo? Aí eu tenho que vir aqui e pegar isso daqui Beleza Quantos que é aquele ovo de Pet? Eu consigo ter quantos Pets aqui? Deixa eu ver É que eu não sei quantos Pets que eu consigo ter aqui Mas beleza Deixa eu ver aqui pra ver quantos que é esse ovo É 450 Eu consigo ganhar um daqueles Pets Beleza, vamos lá Deixa eu ver o que que tem ali Eu preciso ver onde tem as novas áreas, né? Deixa eu ver aqui onde é que tem as novas áreas Porque eu quero muito ver Tudo que tem aqui no Pet Simulator 2 Tem uns presentes aqui também Eu acho que eu ganho dinheiro com esses presentes Eu consigo pegar isso daqui também, beleza Beleza Deixa eu ver aqui pra onde é que eu posso ir Vamos ver esse lado aqui do mapa, né? Eu consegui ali em cima? Deixa eu ver se eu consigo ir pra cá Deixa eu ver Consigo! Deixa eu ver Olha isso, olha onde é que eu estou E aí? Ah, eu acho que eu preciso ter Ter level, né? O que que tem ali? Não, não tem nada ali E como é que faz pra mim ir pra nova área? Preciso descobrir isso daí também Mas beleza Eu tô aqui meio que mostrando mesmo pra vocês aqui O Pet Simulator, né? O que que tem aqui Mas vamos lá Tudo isso daqui são Game Pass que eu consigo ganhar Vocês podem ver Essa daqui eu consigo ter 9 Pets Mas eu tenho que conseguir 5 mil ovos de Pet Tá vendo ali? É tudo que eu preciso conseguir aqui Mas beleza Tem bastante Game Pass Mas por enquanto Eu vou Eu vou pegar aqui as moedas Cadê meu outro Pet? Eu tenho dois Pets, né? Cadê meu outro Pet? Olha isso Acho que eu já consigo um ovo de Pet Ainda não É 450, né? 450 Eu consigo mais um Pet aqui Eu quero saber como é que faz pra ir nas outras áreas É porque vocês sabem, né galera? Acabou de De chegar aqui o Pet Simulator 2 Eu não sei muito ainda sobre aqui o Pet Simulator 2 Mas tudo bem Tudo bem Mas vamos continuar aqui Deixa eu ver o que que vai ter aqui Aqui, beleza Deixa eu pegar aqui Isso daqui também Cadê meu outro Pet? Eu tenho dois Pets, né? Eu não sei onde tá meu outro Pet Tem alguém aqui que parece comigo Olha isso Que que é isso? Ele igual Ele é... Tá aparecendo comigo, né? Mas beleza Eu quero descobrir o que que tem por aqui, galera Por isso que eu tô vindo aqui Estamos conhecendo aqui o mapa, né? Isso aqui vai demorar bastante Vai demorar muito, mas beleza Mas eu consegui ganhar um Pet aqui já É porque eu comprei o VIP, né? É VIP isso daqui? Deixa eu ver É isso mesmo Eu comprei o VIP de 2700 Robux E aí eu ganhei isso daqui, né? Ganhei isso daqui não Ganhei o Pet Eu ganhei um Pet lendário Eu também ganhei... É... Eu consigo ter 250 Pets Eu consigo ter mais Pets aqui, entendeu? Ah, e tem aqui Game Pass grátis, tá vendo? É porque eu comprei essa daqui Game Pass não VIP grátis Beleza Deixa eu ver o que que tem aqui Eu consigo ir pra lá? Deixa eu ver Pegar aqui as moedas Vou pegar todas essas moedas Aqui, né? Tem uma galera aqui, né? Olha o tanto de gente Que tem aqui Eu ainda não consigo Um ovo desse daqui Mas o que que tá acontecendo? Eu quero... Ah, deixa eu ver se eu consigo entrar ali Às vezes isso daqui Pode ser um novo lugar, né? Não, não é um novo lugar, não Eu pensei que aqui poderia ser um novo lugar Mas não Não é nenhum novo lugar Deixa eu ver aqui Eu preciso descobrir Como é que faz pra mim Ir pras outras áreas Como é que fala? É, outras áreas, né? Isso aqui é uma área E vai ter outras áreas Mas beleza Deixa eu ver aqui Deixa eu vir pra cá Cadê meus Pets? Onde é que estão Os meus Pets? Eu não fui pra cá, né? Deixa eu ver o que que tem aqui Às vezes tem algum lugar Secreto aqui Pra você ir pra próxima área Ah, eu acho que eu preciso De level 20 E aí com aquilo dali Eu vou pra próxima área Entenderam, galera? Eu acho que é isso mesmo Eu acho que é isso mesmo, né? Cadê meu outro Pets? Eu tenho dois Pets, né? Eu preciso descobrir Onde é que tá meu outro Pets Cadê meu Pets? Ele sumiu! O que que aconteceu aqui? Tem um Pets aqui É, eu não sei onde é que tá Meu outro Pets Mas deixa eu ver aqui Beleza Estou procurando Meu outro Pets, galera Deixa eu ver aqui Aqui, beleza Esse daqui é meu Pets Pronto Eu acho que ele vai estar Aqui, né? É isso mesmo Pronto O meu Pets já está aqui Eu acho que eu já consigo Não, eu ainda não consigo Um ovo de Pets Aqui, ó Vem pra cá, Pets Esse daqui é mais rápido Pronto Deixa eu ver se eu já consigo Um ovo de Pets Pronto, agora eu já consigo Vamos lá Vamos ver qual Pets Que eu vou estar ganhando Deixa eu ver Qual Pets Que eu vou estar ganhando aqui Nesse ovo de Pets, né? Deixa eu ver Vamos ver qual que é os Pets Que tem aqui, né? Deixa eu ver Olha isso Tem todos esses Pets Eu quero ganhar esse daqui Que é o melhor Pets, né? Mas beleza Vamos ver qual Pets Que eu vou estar ganhando Qual Pets que eu ganhei Beleza Ganhei esse Pets aqui Que foi esse daqui, né? Deixa eu ver aqui em Pets Cadê meus Pets aqui? Esse daqui foi o Pets que eu ganhei Pronto Tenho dois Pets Olha isso Dois Pets não Tenho três Pets, não é? Cadê meu outro Pets? O que aconteceu? Ah, já sei Pronto Agora sim Três Pets eu tenho aqui Galera Olha isso Deixa eu ver aqui Não, acho que eu vou fazer isso daqui É, os Pets podem vir pra cá Porque isso daqui eu consigo pegar mais rápido Tá vendo? Isso daqui vai demorar bastante Até meu Pets conseguir pegar esse presente aqui Demora bastante Mas beleza, galera Queria mesmo mostrar pra vocês aí O novo Pets Simulator 2 Então é isso Muito obrigado Quem assistiu até aqui Até o próximo vídeo Falou!